Livro. Guerra de Ataque. Capítulo 3. Sinais de Ataque. Por Rebecca Brown. Preciso confessar que o meu coração está pesado com a necessidade de alertar o corpo de Cristo acerca dos tempos nos quais vivemos. Quase todos concordam que estamos no que é chamado de últimos dias, antes do retorno do Nosso Senhor à Terra. No entanto, poucos, se é que alguns, compreendem exatamente o que acontecerá nestes últimos dias. A palavra de Deus é bastante clara acerca de diversas coisas. Primeiro, o Senhor diz que, nos últimos dias, Ele abalará tudo que puder ser abalado, e segundo, que o julgamento começa na casa do Senhor. Vejamos com detalhes os versículos que afirmam isso. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na Terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a Terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a Terra, mas também o Céu. As palavras contra barra ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável sejamos agradecidos, assim, adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor, pois o nosso, Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12 versículo 25 ao 29. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Primeiro, Pedro capítulo 4 versículo 17. São dois trechos bíblicos de tirar o fôlego. Os abalos causados por Deus têm o propósito de demonstrar que coisas em nossa vida permanecerão, e as que serão consumidas. Mais especificamente, isso se refere ao nosso coração. Onde exatamente está o nosso coração em relação a nosso relacionamento com Deus? Jesus declarou. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Mateus capítulo 15 versículo 8 e 9 a. Jesus está determinado a retornar para uma noiva sem mancha ou mácula. Efésios capítulo 5 versículo 27. E já iniciou o processo de purificação da sua igreja. Até então, os cristãos ocidentais apenas têm brincado de igreja. O que falam está sempre correto, mas o coração deles está afastado de Deus. Você precisa entender o quanto o nosso coração é enganoso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias capítulo 17 versículo 9 ao 10. Estamos agora entrando em um período no qual Deus está colocando nosso coração, e nossa mente aprova a fim de mostrar exatamente o que está dentro deles. Compreenda que nem nós mesmos sabemos o que contém o nosso coração, pois o pecado presente nele nos é oculto. Deus permite agora que provações venham à nossa vida para nos mostrar qualquer pecado oculto em nosso coração e mente. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3 versículo 7. Recentemente, Deus deu a Daniel duas visões bastante vívidas e intensas. Como mencionamos nos livros anteriores, Daniel tem o dom de profecia e Deus tem lhe mostrado coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, e que tem nos afetado aqui no mundo físico. Tenho o dever de compartilhar com vocês essas duas visões. Na primeira, Deus Pai mostrou a Daniel que ele está extremamente zangado com as igrejas aqui nos Estados Unidos, por se recusarem a se levantar, e se envolver com o governo e por não, erguerem a voz contra as iniquidades praticadas na nação. Isso veio logo depois que o sistema de ensino público no estado de Maine anunciou que estaria distribuindo pílulas anticoncepcionais para meninas de 10 e 11 anos, sem ao menos o consentimento dos pais. Nenhuma igreja cristã nos Estados Unidos está levantando a voz ou agindo contra as decisões que afrontam a Deus. Crianças estão sendo defloradas sexualmente em todos os lugares, porque os pais se recusam a se levantar contra o sistema de ensino público e a colocar um freio no que está acontecendo. Assim, Deus Pai falou a Daniel e lhe disse que está permitindo que Satanás libere muitos espíritos poderosos de imoralidade sexual para dentro das igrejas com o propósito de tentar o povo de Deus. Por quê? O propósito de Deus é mostrar a seu povo o quanto as pessoas estão com o coração corrompido em relação à imoralidade sexual. Deus disse a Daniel que as igrejas se tornarão pior do que o mundo na área da imoralidade sexual e do divórcio. Quero adverti-lo. Você precisa enfrentar essa situação e pedir a Deus que sonde seu coração e que lhe mostre os desejos e pecados ocultos que há dentro dele. Quando ele o fizer, lide com cada um deles. Purifique imediatamente sua vida de todos os demônios que entraram em sua vida através de pecados sexuais cometidos no passado. Você precisa orar fervorosamente para que seu casamento seja protegido de todos os possíveis ataques. Se não fizer isso, você cairá. Nós já estamos vendo tudo isso acontecer. Recentemente recebi uma ligação de um jovem de uma comunidade hispânica aqui na América, que é como um filho espiritual para mim. Ele tem pastoreado uma igreja por dois anos e casou-se há pouco mais de quatro anos. Ele e a esposa têm um filhinho lindo. Há muitos anos, ele tem sido um bom amigo para um homem que é evangelista itinerante e pregador dentro da comunidade hispânica. A esposa dele acabou conhecendo esse amigo em duas idas e vindas para pregar na comunidade deles. De repente, a esposa lhe disse que estava abandonando o lar para ficar com o tal evangelista. Quando o marido disse que não lhe daria o divórcio, o evangelista ligou para ele dizendo que seria melhor que ele liberasse a esposa, porque ele também tinha intenção de se casar com ela. Em menos de um mês, a esposa saiu de casa e foi morar com o evangelista. Eles ainda estão morando juntos, esperando que ela consiga o divórcio, e o evangelista ainda continua pregando em várias igrejas hispânicas. O divórcio e a imoralidade sexual simplesmente estão sendo amplamente aceitos em quase todas as igrejas, não apenas nas da comunidade hispânica. Daniel e eu conhecemos um casal que já está casado há um bom tempo. Eles possuem três filhos, dois deles adolescentes. Logo depois que Daniel recebeu essa visão, eu especificamente falei com esse casal para alertá-los de que estariam sob ataque, e que seria melhor que orassem pela proteção do casamento deles. Porém, eles não quiseram levar minha advertência a sério, e um mês depois, a esposa ficou muito zangada e ressentida com o marido. Não demorou muito a amargura se enraizou, e, três meses depois, ela foi embora de casa. Em vez de se posicionar e lutar pelo casamento, no mesmo dia, o marido simplesmente desistiu de tudo e mudou-se para outro estado com os filhos, deixando tudo para trás. Agora a casa linda na qual moravam está tão vazia quanto a vida deles está das maravilhosas bênçãos que Deus tinha preparado para eles. Como isso pode estar acontecendo? É porque Deus está permitindo que Satanás ataque seu povo para mostrar às pessoas o que elas contêm no coração. Você pode estar dizendo, Oh, isso jamais acontecerá comigo. Oh sim, pode acontecer sim. Este livro tem o propósito de convocar todos os cristãos de todos os lugares para levantarem a cabeça, e pedirem a Deus para que sonde seu coração, e revele qualquer pecado oculto nele. Na segunda visão, o Senhor mostrou a Daniel um episódio no qual Satanás veio diante de Deus e pediu para atacar sua igreja na área da competição. Satanás disse a Deus que ele tinha o direito de atacar o povo de Deus, porque ele passa grande parte lutando entre si em vez de estabelecer união. Os pastores se recusam a permitir que suas ovelhas vão a outra congregação para ouvir algum pregador convidado com medo de perdê-las para outras igrejas e, consequentemente, que os dízimos e ofertas sejam transferidos para outros ministérios. Há uma inacreditável competição entre igrejas e pastores. Em muitos dos casos, os pastores de grandes igrejas olham altivos para os pastores de igrejas pequenas e os desprezam. No entanto, quando um membro da igreja fica desanimado e para de frequentar os cultos, nenhum outro membro vai atrás dele para tentar ajudá-lo. Enquanto eu estava escrevendo este capítulo, o Senhor deu a Daniel outra visão na qual lhe mostrou que ele está neste momento, retirando sua mão de proteção de cima do seu povo. O Senhor disse a Daniel que seu povo tem se acomodado. Eles simplesmente assumem que Deus fará tudo por eles, que, por conta disso, não precisam orar mais a respeito de nada. De agora em diante, se o povo de Deus não se levantar e lutar, será destruído e derrotado. Como isso acontecerá? Jesus nos deu a resposta nos seguintes versículos. Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas há e da pessoa por meio de quem elas acontecem. Lucas capítulo 17 versículo 1. Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24 versículo 1 ao 13. A principal razão pela qual as pessoas estão deixando de ir à igreja, e se afastando do Senhor, é porque alguém lhes ofendeu. Na verdade, praticamente todo cristão com quem converso me diz que teria sido melhor ter tido desavenças com o não cristão do que com o cristão. Por que isso? Porque os cristãos são ofensivos e cruéis. Novamente devemos nos perguntar, por que essa condição existe quando os cristãos deveriam ser os mais amorosos, perdoadores e abnegados dentre todas as pessoas? Em vez disso, a maioria deles é justamente o oposto. O Senhor me deu uma revelação direta do porquê disso enquanto eu estava ministrando Costa Rica em janeiro de 2008. Eu estava ministrando justamente sobre esse tema quando, de repente, o Senhor falou comigo e disse, Você sabe por que os cristãos são tão cruéis e difíceis de lidar? E por que vocês agora entraram em um período de purificação da igreja? Isso significa que o cristão não pode mais esconder o que está em seu coração. Tudo virá à luz e emergirá. Aquele que não é cristão ainda poderá continuar escondendo o que está em seu coração, e por isso ele tenderá a aparentar ser mais amigável e agradável do que qualquer cristão. Assim, o melhor que todos nós temos a fazer é irmos diante de Deus e pedir a ele que sonhe nosso coração e nos revele qualquer pecado ou atitude errada dentro dele. Dessa forma podemos lidar com os problemas, antes que eles venham à tona, e magoem outras pessoas. Lembre-se do que Jesus disse, Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. Mateus capítulo 18 versículo 7. Você tem sido um instrumento de ofensa na vida de alguém? Então é melhor ir atrás dessas pessoas e pedir perdão. Sim, isso certamente ferirá o seu orgulho, mas valerá a pena. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. Segundo Timóteo capítulo 3 versículo 1 ao 5. Você pode pensar que essa passagem bíblica se aplica somente às pessoas do mundo, mas isso não é verdade. Esses versículos se aplicam diretamente aos que estão na igreja de Cristo. E por isso que há tanta gente ofendida e se afastada. Muitas pessoas caem na armadilha de julgar Deus segundo os comportamentos errados dos que se declaram cristãos. Trata-se de uma associação completamente equivocada. Não podemos assumir que Deus é definido de acordo com o pecado das pessoas. Lembre-se, Jesus nos advertiu no Evangelho de Mateus que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mais uma vez, no livro do Apocalipse, Jesus disse. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3 versículo 5. Em diversos outros lugares, ao longo dos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, Jesus fala sobre vencer. Mas a que dificuldades Jesus se refere? Dentre outras coisas, Jesus fala sobre as ofensas que nos sobrevêm por parte das outras pessoas. Como podemos lidar com tais ofensas? Só há uma única solução, pelo perdão. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus capítulo 6 versículo 14 e 15. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Marcos capítulo 11 versículo 25 e 26. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Lucas capítulo 6 versículo 37. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6 versículo 12. Você é capaz de perceber a enorme ênfase que o Senhor coloca sobre a questão do perdão? Acredito que a palavra de Deus seja bastante clara quanto a isso. Você não entrará no céu se houver falta de perdão em sua vida. Perdoar as ofensas faz parte do vencer. Falemos um pouco sobre a prática do perdão, uma vez que trata-se de uma questão tão importante para o Senhor. Como perdoar? Perdoar. Ao perdoarmos, existem quatro passos básicos que devemos seguir. Hum, não perdoamos porque seja algo que temos vontade. Fazemos isso como puro ato da nossa vontade, em obedecer ao mandamento de Deus. Alguém magoou você? Pegue um papel e uma caneta e escreva tudo o que fizeram para magoar você. Então coloque-se de joelhos e ore por toda a lista, dizendo a Deus que, como ato de livre e espontânea vontade, você escolhe perdoar cada uma dessas pessoas por cada coisa que lhe fez. 2. Quando perdoamos alguém, reconhecemos que não temos mais o direito de qualquer vingança em relação à pessoa. Pessoa. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10 versículo 30 e 31. Abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Lucas capítulo 6 versículo 28. 3. Quando perdoamos alguém, devemos também seguir o exemplo de Deus. Uma vez que a pessoa tenha sido perdoada, não temos mais o direito de permitir que as lembranças ou pensamentos do que nos foi feito nos magoem, nem que permaneçam em nossa mente. Devemos disciplinar nossa mente e parar de pensar no quanto fomos ofendidos. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus capítulo 8 versículo 12. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torno obediente a Cristo. Segundo Coríntios capítulo 10 versículo 5. 4. Uma vez que tenhamos percorrido esses passos em obediência a Deus, podemos pedir ao Senhor que controle e mude nossas emoções em relação a toda situação. Nós, humanos, fazemos muito pouco para controlar ou mudar nossas emoções. Mas o Senhor pode e o fará, à medida que obedecermos a Ele e perdoarmos os que nos feriram. É bastante comum os cristãos evitarem toda a questão acerca do perdão reprimindo suas emoções. Sabemos que não devemos guardar amargura ou ira quando alguém faz algo contra nós. Mas costumamos considerar muito mais fácil empurrar nossas emoções negativas para algum canto fora da nossa mente consciente a ter de lidar com a necessidade de perdão ou confronto na situação. Se um irmão ou irmã peça contra nós, não só temos o dever de perdoá-lo, há mais também de falar com a pessoa e lhe mostrar seu pecado. Então, quer a pessoa se arrependa ou não, somos exigidos a perdoá-la. Reprimir a ira ou a mágoa é uma forma de tentar evitar toda a situação. Essa não é a vontade de Deus. Ele sempre exige a sinceridade. Quando perdoamos alguém, devemos também falar com toda transparência ao Senhor, reconhecendo e admitindo nossas verdadeiras emoções em relação à situação. Ao fazermos isso, temos então o direito de pedir ao Senhor para curar e mudar nossas emoções. Ele o fará se estivermos andando em obediência a Ele. Sei que vou deixar muita gente irritada, mas tenho que lhes dizer o que o Senhor me ensinou. Você não tem o direito de viver a vida reagindo às feridas do passado. Deus exige que você perdoe e esqueça o que lhe fizeram, deixando de pensar apenas em si e no quanto você foi magoado. Se não fizer isso, estará vivendo na prática ativa do pecado. Essa é uma das principais áreas na qual Satanás e seus demônios atacam os casamentos. E tão fácil acumular mágoas em relação ao cônjuge. Isso é especialmente verdade para nós, mulheres, que nunca esquecemos uma ofensa. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá-o. Senhor, cuidem que ninguém se exclua da graça. De Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus capítulo 12 versículo 14 ao 15. A amargura traz profanação para nossa vida. Ela é uma porta aberta para que demônios nos ataquem. Eles rapidamente colocam todo tipo de pensamentos e sentimentos de ódio, e irem nossa mente em relação a alguém. Os demônios adoram trazer sempre à memória o quanto as pessoas nos magoaram. Há pouco tempo, o Senhor me disse. 4. Quando alguém é magoado repetidas vezes, uma semente de amargura sempre é plantada no coração da pessoa. Se essa semente não for tratada imediatamente, ela criará raízes, crescerá e dará frutos nocivos, afastando por completo a pessoa de mim. Leia mais sobre a raiz de amargura em meu livro, Curando as Raízes da Alma, publicado pela editora Propósito Eterno. Perguntei ao Senhor como lidar com essa semente ou raiz de amargura. Ele respondeu. 5. Você não pode tratá-la, filha. Precisa pedir que eu faça isso. Se apenas fizer essa petição, e perdoar a outra pessoa, então eu rapidamente tratarei da amargura. Mais uma vez eu preciso enfatizar. Devemos com bastante frequência nos colocar de joelhos e pedir ao Senhor que nos mostre se há qualquer coisa em nosso coração que deve ser tratada e da qual nem sequer temos ciência. Não podemos sondar nosso próprio coração porque ele nos enganará. Em uma recente conversa com uma irmã, ela fez o seguinte comentário. Parece que nosso coração tem vida própria. E como se ele sempre quisesse sentir as coisas independentemente do que pensamentos em nossa mente? Oh, como isso é verdade! Mas devemos pedir a Deus que sonde o nosso coração, ou ele não fará. Quero dar um pequeno conselho aos que estão lendo este livro e que são casados. Vocês precisam entender que seu casamento estará sempre na mira dos ataques de Satanás. Como Deus criou o homem e a mulher para serem diferentes, uma falta de entendimento quanto a essas diferenças pode abrir porta para os ataques de Satanás. Há dois livros que eu quero recomendar que vocês leiam. Um é Homem são como ófos, Mulheres são como espaguetes, de Bill e Panfahel, e Aprenda a Perdoar, Mesmo Quando Não Tem Vontade, de June Hunt. Ambos serão publicados em breve pela editora Propósito Eterno. Você poderá encontrar a lousa em qualquer boa livraria. Façam favor a si mesmo, compre esses dois livros e leia-os. Há duas noites, Daniel estava andando em direção a nosso escritório, que fica a alguns metros de distância da nossa residência, ao lado de uma das montanhas que cercam nosso ranjo. Há uma enorme pedra em um dos lados do caminho até o escritório. Por volta de meia-noite, Daniel surpreendeu-se com um homem sentado sobre as rochas escrevendo um livro. Daniel parou e perguntou ao homem quem era ele, e porque estava ali dentro da nossa propriedade. 6. Trabalho para Deus, o homem respondeu. Normalmente, Daniel teria enxotado a pessoa do nosso território, mas de alguma forma ele sentiu uma paz imensa em relação à situação. 7. Que livro você está escrevendo? Perguntou Daniel. 8. É um livro no qual registro tudo o que acontece em sua vida e em seu casamento. Registro todas as vezes que você ficou irado, triste, feliz ou louvou ao Senhor. Quando você está com problemas, meu trabalho é registrar tudo para Jesus e pedir a Ele para interceder junto a Deus Pai em favor de você. São eles que despacham os anjos para vir ajudá-lo. Quando você chegar ao céu, Deus Pai permitirá que você leia seu livro. Então ele fez uma pausa e apontou para o outro lado do caminho. 9. Está vendo aqueles dois homens ali? Daniel olhou e, para sua surpresa, viu dois homens vestidos de preto em pé do outro lado. Ambos também escreviam livros. 10. Aqueles dois servem a Satanás, continuou o homem. 11. Eles registram as mesmas coisas que eu, só que se concentram apenas em suas falhas e pecados, levando o que foi anotado a Satanás, para que ele possa pedir permissão a Deus para atacá-lo. Quando você tem algo em sua vida que não está correto, ou cai em pecado, então Satanás usa isso como terreno legal para pedir a Deus para atacá-lo. Foi então que Daniel percebeu que aquele homem se tratava de um anjo, e não um ser humano, com quem estava falando. Todos nós somos observados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não somente por Deus, mas também pelo reino de Satanás. Devemos estar completamente cientes disso, e nos colocarmos em oração pedindo sabedoria para guardar nossa vida, e nossos relacionamentos de tal forma que Satanás não, possa usar-los para nos atacar. Por causa da crescente onda de batalha espiritual, nos capítulos mais à frente, estarei revendo algumas armas básicas e de extrema importância que todos nós precisamos estar usando diariamente.